Olá gente, eu sou o Pai Francisco Borges e este canal é o canal Pai Francisco Borges. Eu hoje vou gravar um vídeo explicando porque oferecemos rosas vermelhas às pombogiras. Você tem essa curiosidade? Saiba como utilizar e receber delas um axé de amor através desta oferenda. Rosas vermelhas às pombogiras.